Olha só, um detento do regime semiaberto foi assassinado a tiros quando saiu do presídio localizado lá no bairro Glória em Vila Velha. Foi um Deus nos acuda e medo, pânico para os moradores da região. Veja aí o local onde o corpo do rapaz foi encontrado. A nossa equipe esteve no local e você vai acompanhar a reportagem agora na tela do TN. Sacode. O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã de hoje. Vanderson Brisa de Jesus Oliveira, 32 anos, foi morto com vários disparos logo que saiu do presídio na Glória para ir trabalhar. De acordo com testemunhas, muitos detentos passaram por aqui correndo quando viram dois homens debaixo dessas árvores aqui. Vanderson quando se aproximou, ao ver os dois aqui, já levantou as mãos. Não ofereceu resistência nenhuma, nem isso adiantou. Os homens já começaram a atirar. No primeiro tiro, ele cai no chão. Em seguida, testemunhas contaram que esses dois homens se aproximaram e continuaram a atirar. Os dois. Vanderson evidentemente não teve chance de socorro e morreu na hora. Os assassinos saíram do local a pé e pegaram uma moto pouco à frente, deixando Vanderson estirado no meio da rua. A mãe e a irmã deles chegaram a ir até o local. Ao ver a cena, saíram logo e foram buscar informações sobre o fato no presídio. Moradores chegaram a ouvir os tiros, cinco no total. Mas, infelizmente, já estão acostumados. Situações como essa acontecem de vez em quando nesta região. As vítimas são sempre presos do semiaberto quando saem ou voltam do trabalho. O motivo e a autoria ainda estão sendo investigados. Gente, a Sejus informou que o interno estava no regime semiaberto e exercia atividade laboral fora da casa de custódia de Vila Velha, devendo retornar à unidade prisional no final do expediente. Ele estava preso desde 2015 por tráfico de drogas. A polícia civil vai investigar o caso. E a polícia só vai conseguir investigar esse caso com a ajuda dos moradores ali do bairro Glória, né? Que, lamentavelmente, estão acostumados com esse tipo de cena, mas não devem se calar. Não devem se calar diante dessa maldade e dessa doideira que cometeram ali no bairro. Senta a dedada no 181, hein, Samara? Lembrei da Samara esse final de semana. Eu estava numa festa junina e estava lá. Ô, Samara, ô, Samara, ô, Samara, ei, por que você me trai? Aqui, ó, 181 na cabeça para você denunciar para a polícia o caso desse detento que a gente está mostrando para você. Veja que a família foi até o local, os nossos sentimentos aí, a família, que Deus abençoe e console. É porque a gente tem que pensar aí na família nesse momento, né? Porque a mãe não vai deixar de ser mãe, a irmã não vai deixar de ser irmã. É uma pessoa que ninguém coloca filho no mundo, né, para mexer com droga ou para ir para o caminho errado. Que Deus abençoe essa família aí a partir de agora. Minha gente... 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 Minha gente...